Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos pra mais um vídeo de Diablo 4 hoje trazendo aqui pra você um vídeo aí com as atualizações, as descobertas também trazendo uma rota de farm aí pra você buscar se enriquecer ou buscar o item que você tanto quer e também trazendo as atualizações aqui do nosso druida que ele teve algumas modificações pra quem tá querendo acompanhar o desenvolvimento dessa build então pra deixar esse vídeo mais organizado eu vou deixar ele dividido nessas três partes a primeira é das descobertas e algumas dicas a segunda é justamente da rota de farm pra você conseguir pegar os itens ou o que quer que você seja, qual que seja o seu objetivo e a terceira parte pra gente falar aí de como é que tá o desenvolvimento da build do druida, beleza? então primeira parte descoberta né, que completei aqui o sistema de reputação então pegamos a última caixinha aqui e realmente vem uma faísca resplandecente como eu já tinha derrotado aí um dos chefes atormentados então eu já tô com duas e além disso caiu aí o nosso primeiro item mítico e ele não só tem um raio de luz diferente, ele faz um bairro diferente como ele também tem um ícone diferente no minimapa que se eu lembrar eu vou deixar aí na edição pra você mas a pegada que eu queria falar pra você é que quando você termina o sistema de reputação você continua ganhando esses presentes da mãe pra você pegar essas caixinhas essa caixinha não tem grandes coisas, mas ela tem aí alguns itens, tem uns lendários tem bússola pra você abrir aí a sua ordem infernal caso você queira então é um motivo a mais pra você pegar e continuar jogando agora se você quiser você pode fazer um segundo personagem, terceiro, quarto personagem pra farmar a última caixinha que é a que tem a faísca resplandecente pra aí você fazer o seu farm de mítico eu só acho que isso daqui talvez vai demorar mais provavelmente vai demorar mais do que na temporada passada mas ainda é questão de pegar e testar eu já falei no outro vídeo, mas muita gente ainda tá na dúvida pra conseguir os presentes que enchem essa barrinha aqui você não precisa ficar só em maré infernal você faz a atividade que você quiser você ganha esses presentes quando você derrota elites, campeões, infernatos e cheques até mesmo se você ficar fazendo a gauntlet, treinando lá pra tentar pegar uma rota legal você fica pegando presentes lá dentro então esse daí é algo que acontece naturalmente só você focar aí num tipo de categoria que você derrota o máximo de elites no menor tempo possível e muita gente hoje apareceu na live reclamando que não tá conseguindo encontrar aí as bússolas de hordas infernais então se elas não tão caindo pra vocês talvez esteja acontecendo uma de duas coisas que é o mais provável primeiro você ainda tá na dificuldade 1 ou 2 porque as bússolas elas só começam a cair a partir da dificuldade 3 então nas dificuldades mais baixas ela não vai cair mesmo e a segunda coisa é que pra elas começarem a cair você precisa terminar a missão da temporada e essa missão da temporada ela é dividida em duas partes então tem uma primeira grande missão e depois tem uma segunda grande missão que ela termina quando você consegue aqui o talismã de Locran e aí você vai ver que recebe uma mensagem falando que você agora pode fazer os eventos das hordas infernais inclusive se você quiser você pode criar elas no seu ocultista então vigia não tá caindo pra mim vem criar no ocultista se não tá vindo no ocultista é porque o seu personagem ainda não terminou a missão então dá uma olhada lembrando que sempre são as missões aqui que são classificadas como prioritárias essas que ficam com a cruzinha branca agora mesmo assim se você for fazer farm elas estão caindo bastante então maré infernal principalmente você que tá fazendo farm de aço vivo baús de aço vivo eles sempre vêm o baú de dádiva misteriosa sempre vem e os outros baús eles têm uma chance de cinquenta por cento quando você entrega aí a caixinha né você pega a caixinha da árvore dos lamentos você também tem uma chance alta de vim fazendo o masmorra do pesadelo você também tem uma chance alta de vim e fazendo o fosso em níveis altos você consegue pegar até a bússola em níveis mais altos como tá aqui ó essa daqui que tá caindo já no grau 7 lembrando que o máximo é de grau 8 isso daqui tem inimigos aí de nível 180 dá um belo de um desafio pra você inclusive e outra coisa que surpreendeu um pouco pessoal foram os chefes de mundo aí da dificuldade 4 eu mesmo não tava botando fé mas realmente eles estão bem mais cascudos então não é nem que eles estão mais fortes ou que eles têm mais vida mas eles têm um atributo né um modificador chamado resiliência então isso faz com que eles tomem bem menos dano então meu druido aqui que bate às vezes 5, 10, 20 milhões de dano chega lá e tá dando 20 mil de dano, 40 mil de dano no board boys então isso faz com que esses chefes de mundo acabem durando muito mais a batalha aí tá certo, não chega a ser algo absurdo mas sei lá, tava durando 3, 4 minutos dependendo da situação só que eu ainda acho que tá uma batalha chata no sentido de meu, ele não tá causando dano não é nem que ele tem mais vida ele só tá mais resistente então virou uma esponjona de carne ali pra tomar dano então é, ainda não acho que tá legal mas pelo menos já dá um pouco mais de emoção demora um pouco mais a batalha em relação a como era antes e agora eu vou até ajeitar aqui na cadeira porque a gente vai falar da rota de farm rota de farm pra facilitar a sua vida pra você pegar o item, o equipamento ou seja, aquilo lá que você esteja procurando quando a gente pensa em farm no Diablo 4 eu gosto de imaginar que assim existem algumas coisas que você sempre vai querer então, por exemplo, você pode estar querendo pegar os materiais de maximização pra aprimorar o seu personagem você pode estar querendo pegar ouro mesmo pra você pegar e depois trocar por equipamentos melhores eles vão fazer os seus encantamentos ou mesmo você pode pegar e tá querendo ir atrás de pedras de estigias pra fazer aí os farms de chefes atormentados então o primeiro passo pra você definir uma rota de farm é você ver o que que tá sendo mais interessante pra você fazer nesse momento então, se você tá querendo pegar os materiais pra fazer a maximização você tem dois modos ou você vai fazer fosso ou você vai fazer hordas infernais mas o fosso, do meu ponto de vista, ele ainda tá dando mais material pra fazer a maximização só que a horda infernal você pode pegar e acabar pegando mais coisas você pode acabar pegando itens tem aquele baú lá que vem sempre um item com uma fixo maior da minha experiência, se o seu objetivo principal é maximização fosso ainda vale mais a pena então talvez investir um tempo nisso daqui agora se você quer mesclar, você pode pegar as hordas infernais também do mesmo modo, pedra estigia dependendo do nível do fosso, você tem uma chance razoável de pegar elas ainda tão super raras então elas valem muito você inclusive pode pegar e trocar elas por uma grande quantidade de ouro mas também você pode dar sorte de pegar elas nos baús ali de materiais das hordas infernais então, pra você pegar materiais de maximização e pedra estigia seja você fazendo fosso, seja você fazendo horda infernal e aí na horda infernal, pegar o baú de materiais que é o que tem a chance aí de você pegar pedra estigia e dar um pouco de material de maximização e outras coisas o que eu reparei é que ele dá bastante gemas pra você já ir preparando o seu personagem então pode ser que seja algo legal pra você fazer no início é questão de você analisar agora, se o seu objetivo é puramente pegar ouro as hordas infernais estão valendo muito mais a pena pega, faz uma rodada de ordem inteira e abre aquele baúzinho que vai converter todos os embers que você tem em ouro isso vai dar uma quantidade absurda de ouro é o melhor do que eu tô vendo no momento pra você conseguir ouro melhor do que você fazer atividade da árvore dos lamentos ou do que você ficar vendendo item só não é melhor do que você pegar um belo de um item e colocar pra trocar num site, num discord que alguém vai chegar com um monte de ouro aí pra pegar esse seu item mas aí você depende de sorte então, se você às vezes tá querendo pegar um equipamento legal pode ser que você, pegando ouro assim você consiga esse tipo de equipamento que você quer outra coisa que você muito provavelmente pode estar indo atrás principalmente nesse começo de temporada é atrás de equipamentos então, o que eu gosto de pensar eu vejo as minhas peças e eu vejo qual que é o item menos difícil de eu conseguir e que eu posso aí ter um melhor desempenho que vai melhorar mais a minha build então, por exemplo, a minha build é uma build que vai depender do cataclismo atrativo o tempo todo como que eu vou facilitar isso? diminuindo a recarga dele seja através aqui, uma pedra de dolmen ou então, aumentando a duração dele seja através do anel bijoni com a tormenta infinita o meu, a tormenta infinita veio baixa aqui a recarga, ela até que veio legal mas, eu posso pegar algo melhor eu posso tentar procurar uma pedra de dolmen que tenha aí uma redução de recarga com um afixo maior que vai me facilitar muito a vida então, são dois drops que vão me facilitar muito a vida sem eu ter dor de cabeça e aí, o que que eu faço? eu analiso qual que é o melhor lugar para conseguir eles então, pedra de dolmen, lembrando que esses itens únicos você pode pegar em qualquer lugar não é específico desse lugar mas, os itens únicos que são que tem o target farm eles são muito mais fáceis de você conseguir em determinados chefes então, pedra de dolmen você tem muito mais chance de pegar no duriel e na dariel então, tem essa página aqui no max row se eu vier aqui, procurar aqui ó dolmen stone melhor lugar duriel e a dariel infelizmente, isso aqui só tem em inglês então, você pode vir aqui e colocar e ele ainda não está atualizado mas, por exemplo se eu vier e colocar aqui o Mijone Keringer ele está falando só hordas infernais mas eu já consegui um monte deles no gregore então, eu acho mesmo que ele cai no gregore é improvável que eu tenha dado sorte de pegar vários deles assim, de maneira tão simples eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um vídeo em que eu ensino você como que você descobre um dia atrás de itens únicos ou aspectos lendários o jeito mais fácil para você descobrir como que pega o item que você está precisando para a sua bíblia então, a partir do momento que você já sabe o item que você precisa e o que você precisa fazer é uma questão de você pegar e pensar na melhor roda então, por exemplo Pedra de Dolmen eu posso pegar principalmente Duriel e Andariel o Anel Mijônico eu pego principalmente do gregore então por que que eu faria Andariel se eu já vou ter que fazer Duriel o gregore de qualquer jeito então eu fazendo o gregore de qualquer jeito eu vou pegar os estilhaços de agonia que já é meio caminho andado para eu fazer o Duriel para pegar a Pedra de Dolmen então eu sabendo o item que eu preciso eu já vai direcionar o meu farm então isso é o que vai determinar o tipo de chefe que você vai fazer então se você precisa pegar um item do gregore que você vai farmar Aço Vivo então você vai ter que fazer Maré Infernal melhores categorias para você fazer vem aqui ó faz as missões que você aproveita e já que você está fazendo pegando o Aço Vivo você vai fazendo a categoria que já enche uma caixinha vem na árvore dos Lamentos troca porque aí você também já vai pegando peças do varchan para fazer o varchan também e aí você vai ter tanto o ovo coberto de muco quanto o estilhaço de agonia para fazer o seu Duriel se você precisa fazer o gregore Aço Vivo para fazer o gregore precisa fazer o varchan missões aqui da árvore dos Lamentos Ai Vigian só preciso fazer o varchan não preciso fazer o gregore então você vai pegar as categorias que sejam mais fáceis para você fazer então por exemplo missões as vezes que são simples as vezes essas masmorras aqui ó que são rapidinhas as masmorras da temporada já te dão 5 pontos o que eu gosto de fazer vem aqui ó quando tem uma uma maré infernal que começou mata a donzela de sangue e faz aqui uma masmorra dessas você já tem uma coleta completa aqui na árvore dos Lamentos eu ainda acho que é mais rápido para a gente fazer o gregore mas é um jeito que você vai juntando os pontos para fazer o varchan também Lorde's Ear você vai precisar aí de sangue sofisticado o sangue sofisticado o que tem me parecido mais fácil é de pegar ele da donzela de sangue mesmo que você também pode conseguir fazendo legiões fazendo chefe de mundo você pode pegar e derrotar goblin cair né mas aí ó tá vendo adquirido de chefes do mundo do evento de legião e da donzela de sangue são os principais modos e donzela de sangue você pode fazer várias desde que você tenha aqueles corações perniciosos então é bom você procurar uma instância em que você chegue já tem várias pessoas fazendo ali a donzela de sangue e é um método de você farmar aí bastante sangue sofisticado assim só lembra se possível de você colocar um dos coraçõezinhos ali para melhorar um pouco o seu drop se você não colocar nada o seu drop na donzela de sangue vai ser muito baixo e o último que pode ser que você precise é fazer o farm de fera do gelo como é que farm a fera do gelo agora é com medo deste lado direto você não precisa fazer o sigilo você só entra na masmorra dele lá e você invoca a sacada para você fazer o fera do gelo é você pegar um nível alto de masmorra do pesadelo e você pegar aquela relação de melhores masmorras para o paglifos por quê? porque essas masmorras que são consideradas as melhores para o paglifo são as masmorras que são mais rápidas para você completar então você consegue uma maior quantidade de medo destilado no menor tempo é claro que você vai fazer os sigilos e nem sempre você vai ter aquele sigilo específico que é recomendado mas você vai pegando e vai vendar essa daqui demorou demais então você não repete e tal lembrando que conforme como você vai pegando bastante dessas bússolas conforme você vai fazendo essas atividades mais altas você pode reciclar elas e transformar elas aí em pó de sigilo e se vocês forem ver aqui eu tenho uma quantidade bem boa de pó de sigilo simplesmente porque vai enchendo o baú aqui dessas bússolas e eu vou reciclando e uma dica essa que eu vou dar para você é se você precisar fazer maré infernal que eu acho que é bem provável e você está com pouco elixir aqui o mente presa profanante você dá uma olhada para não ativar ele logo no começo da maré então por exemplo essa daqui ela já está no momento em que ela está próxima de terminar então essa maré infernal ela tem mais 17 minutos esse é um momento legal para você ativar os seus elixirs porque você vai vir aqui vai derrotar essa donzela vai ter o fim dessa maré e quando começar a próxima maré você ainda vai ter o elixir ativo para pegar o começo dessa próxima maré e aí a hora que você vier terminar as atividades porque normalmente o que você faz se você precisa formar maré infernal você vem faz as atividades aqui né então que sempre vão dar 10 pontos então donzela ou esculte é que essa daqui eu já estava fazendo tá pessoal então tem uma aqui que acho que não vai aparecer mas no total dão 10 pontos então você junta aqui faz essas missões né para pegar pontos também para a árvore dos lamentos e você vai e você vai pegar também aqui pelo menos 550 cinzas para cinzas se você tiver com ele cheiro ativo você vai juntar essas cinzas mais rápido por quê? porque nessa área aqui você vai ter um baú laranja um baú de aço vivo e nessa área aqui você vai ter outro baú de aço vivo eventualmente quando você tem por exemplo aqui no que gestão você tem três áreas de maré infernal você tem uma duas ativas e três ativas aí ao invés dos 550 você vai precisar de 775 cinzas então rende um pouquinho mais aí você vai conseguir pelo menos 15 de aço vivo então deu para entender porque a ideia é meu você pegou esse esse aço vivo mais denso não vale mais tanto a pena você ficar ainda na área de maré infernal para pegar sei lá um baú de armadura que vem um de aço vivo e pode vir em algum item bom até pode dar sorte de você pegar algo bom mas a chance é menor então vale mais a pena a partir do momento que você já limpou você fazer uma de duas coisas ou se você tem mais tempo e tem um outro personagem pegar entrar com esse personagem voltar na maré infernal e pegar mais aço vivo se essa é a sua prioridade ou então pegar aquele seu personagem já que a maré infernal já não vai mais render tanto você ir fazer alguma outra atividade que renda seja por exemplo você vem aqui farmar o seu fosso para você juntar materiais de maximização né e pedra estígia seja você fazer hordas infernais para farmar ouro então eu recomendo que você mescle desde que você esteja conseguindo ter o tempo vigia eu vejo que eu faço sobra tempo então esse é um método que você vai conseguir fazer render mais então eu espero que essa dica de farm ajude você bastante e agora para falar da progressão do druida aqui de cataclisma com rochedo o drop que fez toda a diferença foi o anel do céu sem estrelas mas tem uma pegada que para usar ele eu precisei acertar bem a recarga e ele tem um aspecto que é interessante que eu achei que não iria funcionar que é justamente dele conseguir pegar a bonificação de gastar recurso enquanto estou com o cataclisma ativo junto com o anel mijônico porque a ideia a descrição do anel mijônico ela não bate muito bem eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a hora que eu entrar no campo de batalha para vocês entenderem melhor a sacada a descrição do anel mijônico diz que quando você está com o cataclisma ativo você ganha espírito ilimitado mas não é necessariamente isso que acontece porque se você for ver aqui o espírito ilimitado a nossa regeneração de espírito quando eu vou ativar o cataclisma não sobe mas eu tenho redução de custo de espírito então o que eu imaginei é com o céu sem estrelas ele não iria funcionar porque gastar o seu recurso primário reduz o custo de recurso das suas habilidades então eu estou aqui com a habilidade custando zero de espírito mas ele está pegando os procs aqui do céu sem estrelas então isso daqui é algo que vai aumentar muito meu dano então o céu sem estrelas ele vai ter um efeito muito interessante aqui nessa build embora não tenha a lógica dele estar funcionando no papel ele não deveria estar funcionando porque a gente não está gastando recurso agora se fosse assim o efeito do anel mijônico faz com que você tenha uma regeneração de recurso praticamente sei lá mil por segundo algo absurdo aí sim eu veria que tem lógica até porque mesmo quando ele está ativo por exemplo você pega a bonificação do céu sem estrelas mas a gente não pega a bonificação do orientação ancestral depois de gastar 75 de espírito você causa dano aumentado por 5 segundos e isso talvez aconteça porque ele tem o custo de recurso zero mas ainda assim mesmo você gastando zero de recurso o jogo considera que você gastou recurso para ativar a bonificação do céu sem estrelas então parece meio confuso isso mas é basicamente isso que aconteceu então esse foi o primeiro upgrade pegamos o céu sem estrelas depois peguei uma flicker melhor aqui que ela teve aumentado de dano supremo e aí eu acabei pegando o crítico na maximização e redução de dano recebido que é ótimo e ela veio com 3.6 de redução de recargo quando eu levado então isso daqui para mim é algo muito legal porque ele vai fazer com que mesmo que eu não tenha ali no caso o anel da irida eu consiga ficar com a minha recarga do cataclisma bem boa para enfrentar um chefe para mesmo fazer as masmorras o grande problema que a gente encontra quando estou enfrentando outros inimigos é de que se eu ativo o rochedo o rochedo vai empurrando os inimigos para longe então as vezes eu tenho que esquivar por eles para ativar o bônus do passo trêmulo e eu não consigo porque o rochedo está empurrando eles para longe então fica um gameplay um pouco atrapalhado mas eu ainda acho que a build está indo muito bem então eu também peguei aqui uma pedra de dolmen com um pouco mais de redução de recarga e eu consegui pegar um crítico de maximização nele então agora tem 33.6 de redução de recarga do cataclisma você vê que se eu pegar a outra pedra de dolmen ou se eu pegar a outra pedra de dolmen a recarga é de 35 está indo para 42, 43 segundos quase então é muita diferença que faz então vale a pena sem pegar né o meu grande objetivo é pegar uma pedra de dolmen que tenha um afixo maior em redução de recarga isso daí ia resolver os meus problemas e o próximo passo aqui é eu pegar um anel mijônico ali que venha com 2 tormenta infinita esse daqui veio só com 1 e vocês vão ver que ele está com a maximização em 9 porque é exatamente o que eu precisava para pegar mais 3 ali em tormenta infinita com 8 ele estava vindo mais 2 com 9 ele veio mais 3 e a tormenta infinita ela vai fazer com que aumente a duração aqui do nosso tanto do furacão quanto principalmente o mais importante aqui o cataclisma e aí a build consiga rodar melhor todos esses fatos juntos né ao conseguir aumentar a duração do cataclisma e conseguir reduzir a recarga dele fez com que eu pudesse abrir mão aqui do inexorável de airida que dava redução de recarga da habilidade suprema para usar o anel do céu de 100 estrelas mas aumentou muito meu dano e outra modificação que eu fiz também foi que eu comecei a usar aqui a daga e totem a daga ela está dando dano contra inimigos próximos não é tão legal para a gente aqui mas isso daqui colabora um pouco com a passiva que a gente tem aqui do relampejado vocês veem que eu já peguei eu não estou mais com o cap no relampejado porque agora o objetivo da build é outro o objetivo é pegar o cap no devastação terrena porque a gente vai ter muito mais dano de acerto crítico então aqui eu estou com dano de vulnerabilidade mas o legal seria ter um afixo maior ali de dano de acerto crítico não dá para rodar não adianta pensar roda aquela vida não no lugar daquela vida a única coisa que poderia seria vir dano normal para mim não interessa mas o totem para mim ele é interessante porque eu consigo colocar redução de recarga e do modo como está aqui eu já tenho o dano de inimigos sob controle de grupo na luva e no totem e isso faz com que eu esteja quase capado no devastação terrena meu objetivo é chegar nos 60% ele já está em 57% ele aumenta conforme eu vou colocando dano de acerto dano contra inimigos sob controle de grupo e esse é um nodo que ele dá muito aumento de dano para o nosso rochedo para você ver como é que esse nodo é impactante eu estou com ele aqui ele está marcando aqui 149 150 de dano de acerto crítico tá mesmo tirando ele o que vai acontecer ele não vai alterar esse valor mas vamos dar uma olhada aqui ele está sem o nodo ativo eu vou ativar aqui deixa eu só recuperar recurso ele precisa passar aqui ok vamos ver aqui o rochedo está ganhando 320 281 319 403 está dando essa faixa aí entre 300 e 400 mil a hora que eu vier e ativar ó ele continua na mesma situação aqui ó dano de acerto crítico de terra 149 mas vocês vão ver que o dano ó começa 900 mil 1 milhão tá vendo? 1 milhão então esse nodo ele é muito importante para a gente porque ele praticamente dobra o nosso dano então é importante você ter o devastação terrena ativo mesmo que ele não esteja mostrando aqui na sua folha de dano e justamente eu colocando aqui eu posso usar um totem que ele tem uma coisa que me ajuda muito que é a redução de recarga a ideia é renovar a maximização dele para ver se eu consigo pegar a redução de recarga nele porque ele tem esse aspecto aqui que eu estou usando do equilíbrio natural que faz com que lançar uma habilidade tempestade concede as suas habilidades de terra 45% multiplicativo de dano de acerto crítico por 4 segundos então agora sim a gente vai ver aqui ó o dano de acerto crítico ele funciona mais ou menos como o efeito da grandfather né do avô então ó eu nem preciso acertar o inimigo né se eu jogar com um corte de vento de 149 ele vai ficar 262 de dano de acerto crítico de terra então a ideia é eu trabalhar a recarga de ficar jogando espumando os rochedos aí de vez em quando eu vou lá e eu ativo aqui o meu corte de vento porque quando eu voltar para a forma de urso eu vou ter a vantagem de ativar né usar uma habilidade de metamorfose o que vai me pegar um proc aqui da mudança rápida a gente precisa ter essa renovação e também eu vou aumentar o meu dano de acerto crítico por conta do aspecto aqui do equilíbrio natural então ele tem essas interações que eu acho que são interessantes e uma coisa que eu mudei também que melhorou muito meu personagem foi trocar aqui algumas pequenas coisas de paragon então tipo eu tirei mais um pouco de resistência né como eu consegui capar vocês podem ver aqui está com armadura capada mesmo em forma de urso vai subir muito mais a armadura mas tipo talvez eu nem precisasse ter armadura na calça mas enfim as resistências estão capadas tem algumas que estão bem além né então por exemplo gelo aqui mas enfim nem estou focando em resistência nos modificadores dos itens mas isso fez com que eu pudesse trabalhar mais o meu paragon então eu tirei alguns pontos de resistência eu vi e falei assim nossa eu estou com alguns pontos deixa eu ver como eu posso trabalhar e aí eu vi que eu estava com alguns glifos de uma maneira que não estavam interessantes para mim então eu remanejei né então por exemplo aqui estava o urso e aí o urso eu acabei colocando ele aqui acho aqui né por exemplo aí aqui estava o espírito não aqui estava acho que era aqui que estava o espírito aí eu passei o espírito para cá para ter mais dano de acerto crítico não estranho isso daqui não é isso mesmo sem o coro de batalha tá então eu remanejei isso porque eu peguei e desse dessa nova desse novo modo que eu deixei que vai estar ali na descrição para vocês né quem quiser pode pegar e abrir o plannerzinho lembrando que é interessante você olhar que ele tem os dias para você separar deixa eu abrir ele aqui né então você separa aqui ó pelos dias também no dia 2 dia 3 para ver as mudanças no paragon ó ele mostra aqui ó vocês estão vendo mudança nos equipamentos então para você ver então você pode acompanhar numa boa vou deixar o link dele aí na descrição mas com essa nova configuração aqui dos dos glifos eu o meu personagem melhorou o dano dele mais ou menos uns 30% então ficou bem mais interessante inclusive o último vídeo que saiu do clube de membros aqui do youtube foi justamente para falar o que que eu levei em consideração para fazer essa troca dos glifos então quem quiser aprender né estudar melhor essa parte e for do clube de membros pode dar uma verificada nesse vídeo e agora eu vou mostrar para vocês aqui vamos fazer um fosso de grau 100 para ver aqui como é que como é que está a build para vocês também verem um pouco de gameplay né não ficar um vídeo engessado e eu acho que o desempenho dele está até que bem razoável precisa melhorar muitas coisas ainda né os próximos objetivos aqui eu quero pegar se terminar de upar os glifos pegar uma pedra de dolmen com mais recarga um mijo único que ele venha com mais 2 para a tormenta assim eu consigo manter o cataclisma por mais tempo mas eu acho que está de uma maneira bem legal aqui então não é um nível absurdo de fosso mas com um personagem que está no terceiro dia de temporada conseguindo farmar aqui fosso 100 para mim já está bem ok né lógico não dá para se comparar com um bárbaro de lorinde com o poder de tirael e tem que levar em consideração que estou aqui com a pedra de perdão com o céu sem estrelas que ajuda para caramba e uma coisa vocês estão vendo que ele está dando crítica 63 milhões 51 milhões está vendo está um dano bem razoável uma coisa que que faz muita diferença aqui nessa build é com relação aos acertos críticos que se vocês forem ver eu estou com opa estou em um lugar muito bom para fazer essa demonstração se vocês forem ver aqui eu tenho 72% de chance de acerto crítico você fala pô vigia mas porque que você está dando tantos acertos críticos é porque o rochedo ele está com a melhoria de que quando eu tenho fortificação ele ganha mais 20% aditivo de chance de acerto crítico então meu rochedo ele está com 92% de chance de acerto crítico por isso que é praticamente toda vez ele vai dar acerto crítico e por isso que agora eu resolvi fazer essa alteração em focar em dano de acerto crítico e nem tanto no dano de urso no quadro de paragon porque no início vale mais a pena a gente focar no dano de urso justamente pelo fato de que eu não dou os acertos críticos com tanta frequência e agora praticamente todo acerto que eu fizer 92% das vezes que eu acertar um inimigo com o meu rochedo ele vai ser um acerto crítico se eu subir mais eu acredito que eu terminando de fazer a maximização dos meus equipamentos eu vou conseguir pegar aí 100% de chance de acerto crítico com o rochedo eu não vou nem pegar o plano de invencibilidade lá de proteção pra vocês verem que realmente a build é bem robusta eu acredito que em breve já vai dar pra fazer um guia mais completo pra explicar pra vocês as outras mecânicas aqui da build será que é pra cá? não é não é como eu falei pra vocês a dificuldade mesmo é a gente conseguir atravessar os inimigos aqui com a esquiva uma coisa que você tem que lembrar quando está com o céu sem estrelas ele perde o bônus muito rápido então você tem que ir de tempo em tempo invocando porque senão você perde 50% de dano multiplicativo é muito dano que você deixa de dar por conta disso então a rotação dele é meio pegadinha então você dá uma esquiva e joga um corte de vento invoca os rochedos mas eu estou achando uma build bem gostosa e vamos ver a luta contra o guardião vocês estão vendo que a gente está praticamente o tempo todo com o cataclismo ativo eu achei que ia escapar agora sim não é porque o nosso personagem tanca que a gente vai arriscar né Elias Vatiduido é um super farm mas está aí para vocês verem aí vocês já tem uma ideia de rota de farm aí ó caiu 59 furnaferro esses furnaferros aí para você ter uma ideia a gente pode converter em 180 engólitos isso daí também vai ser convertido em 300 180 engólitos são 300 560 obducitas então você consegue pegar o primeiro nível de maximização em 5 itens só para você ter uma referência então eu acho que fica um farm uma build bem gostosinha para você jogar o vídeo foi extenso mas eu acho que é muita coisa para falar para você realmente e se você gostou desse druida e quiser montar mas está na dúvida de como é que você consegue porque são muitos itens únicos nessa build aqui vou deixar aí o link do vídeo em que eu falo como que você consegue onde você descobre o que você pega qualquer equipamento no Diablo 4 ou qualquer aspecto lendário espero que isso aí ajude você e é claro que eu não posso deixar de agradecer nossos amigos da Apoie-se por tornar isso possível muito obrigado por apoiar e incentivar e acreditar em nosso sonho se você quiser colaborar tem o link na tela na descrição mas claro só se não for te fazer falta muito obrigado pela companhia, sou VG, eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau